Eu vou bater, não toca mais no centro da vanta Mas galera, massacra do Chaolinho Massacra do Chaolinho Eu massacro, não toca mais no centro da vanta Tá massacrando não, você tá perdendo Agora, agora Não vou dar mole não Eu não tô com 2,5 no bolso aí, tô com dinheiro Nós levanta mais no banco Levanta mais no banco Fiador, tem fiador Chaolinho, joga o dinheirinho que você pode ganhar no centro da vanta Eu quebrei ele Numas partidas aí, ele ficou todo Ele colocou uma pipoca no fogo e ele não conseguiu sair dele Agora eu, como Chaolinho, eu brinco Porque o cara é fraco, eu brinco Agora eu vou jogar mais sério com você Agora eu vou jogar mais sério, você não ganha mais não Mas viu quem brinca A mulher já 5 e meia da tarde de casa, oi Porra, tá porra Até dia de fevereiro ela tá trabalhando Eu também trabalhei, lá vem cá oi também Quem? A luz Até mais noite Chegou uma casa lá, não põe uma casa lá Pessoal Deixa eu falar Portão vai ficar por 2.013 reais, só um portão Que portão? O portão da garajá Sim Portão de madeira eu vou botar o portão de... Rapaziada, boa tarde Almoçou, eu descansei Massacre Eu já vou entrar na areia pra fazer o portão 2.300 reais pra pagar ela Já que tá com o dinheiro pra pagar Beleza 2.300 reais um portão? Onde? 3 metros assim, um portão aquele, galvanizado? Correr? Não, não, lá na casa dela Não, não é na casa dela? É Ela vai pagar 2.300 reais também Casa dela é chique, não é meu bem? É, não sei que são chiques não, acabou Só que o portão tem pra dizer Porque o rapaz é do camoto lá e o cupim comeu o portão Aí madeira o cupim tá comendo Ah sim, ah tá Já nem eu vou te quebrar você Espera aí O cupim comeu Se o cupim comer até ela, imagina o portão Eu sou cupim E aí, Jaulino, você tá bem aí, viu? Bem na fita Deixar a porra da pedra de um pião falso desse Vai ter pião o quê? Falso, seu pião tá falso Você não viu, não? Não é jeito, não Não é jeito, nem quis comer Aqui, presta atenção índio Meu Deus do céu, aqui joga um homem índio Ele é vermelho, só branco e índio Tudo bem Você não quis não, né? Mas se eu entrar aqui, você faz o quê? Me diz Ah é? Então eu monto, você come, eu dou Que que é isso? Que que é isso, Jaulino? Ele errou, ele errou Ele errou, ele errou Mas tá ganho, tá ganho Você errou aonde? Ele errou aqui, né? Ah, porra, eu não falei que seu pião tá aí Fala doido Ai ai Tá ganho o índio Tá Agora não É pra ganho você acende no pião do cara Calma Toda que eu faço isso aí, eu tô com a maior porra dentro da peça E você não pulou dentro Não dá pra entender Será que eu bebo, ele fica bem pra essa porra? Eu hein Você viu que ele é burrinho? Não Porque não tem mais porra nenhuma Você não ganhou o jogo mais não O ganho tava ali E ela deixou no poço Realmente eu não vi, eu deixei eu não vi Tudo bem Vem que você não viu O Biba, você viu que era cego? Mataram o rato? O rato morreu? Tu que a gente sacolou ele já Acho que morreu ele O bichinho já tava capengando Ele comeu alguma... O rato não viu assim de bobeira se não ele tava Ai, Chalinho Você todo perdido não vai fazer isso? Tô secando Peça danada, ó Tá boba e tuca Tá boba preta, Diogo Até eu ganho isso aí Índio, calma Índio, calma Índio Pelo amor de Deus Você não conhece Tukamaya não Índio? Você não conhece Tukamaya não Índio? Eu levei de Vicente Vicente subiu assim na mesa e cai assim Jogando descoco assim na mesa Você lembra de Vicente? A rua Sete? A rua Sete? O Maguinho, Cacila mesmo colocado assim ó Pegando Foi lá pra Belosão Não sei se tá vivo mais não O que eu vi foi Jonas há pouco tempo Não, Jonas tava no ponto comigo ontem Da Rei de Vitória Não, outro Jonas também Aquele Jonas carequinho que só ia ver a gente jogar Aquele coroazinho O nome dela é Jonas? É o Brandon Entendeu? Agora o Jonas da Rei de Vitória eu vi ontem no ponto Ah, o Jonas lá né? É Ele O Jonas lá Salvou um por pouco Mas não salvou não Empatou Tira o pai da Índio O que empatou Índio? Poxa Índio, você não entende de jogo Eu não entendi não Como é que você vai ganhar uma mesa dessa rapaz? Quando empatou Tentou Cala a boca aí Não senta pai Não, não deu certo Não deu certo Poxa Não, não perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, 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 perdeu Perdeu, 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 perdeu Agora, quer ver se cai de mim? Assis aí Não passa pra trás não Passa pra trás não Passa pra trás não Passa pra trás não Não Rapaz, eu posso jogar sentado? Não posso Não, tem que jogar sentado Tá filmando ali ó Peraí, peraí, peraí Ih, ó Filma aí